E aí galera dos graves, tudo bem com vocês pessoal, tranquilo? Quanto tempo né bicho, quanto tempo meu Deus, quanto tempo Sei que vocês que estão inscritos aí devem estar pensando, meu Deus, o que foi que aconteceu com ele? Será que ele morreu, meu Deus? O que foi isso? Ele me abandonou, não, não Eu voltei pessoal, voltei, estou de volta Vídeo novo pra vocês, tá uma correria daqui Eu tô tentando me organizar pra poder manter os vídeos pro canal Não tá sendo fácil, tá bem corrido o negócio Mas graças a Deus, né, que tá tendo trabalho pra fazer Tá tendo show pra tocar, né, porque eu tenho uma novidade pra contar pra vocês Eu, você, papai? Então quanto mais eu trabalhar, melhor na verdade Então é isso, tô de volta, né, eu peço desculpas a vocês aí pela demora Tá postando vídeos aí, de estar conversando com vocês, de estar interagindo e tal, não sei o que Mas falando sério, tô de volta, certo? Tá aí mais um vídeo novo pra vocês, mais um cover, né, lógico Vocês que gostam de ver eu tocando, né, de ver como é que eu faço os esquemas aqui e tudo Tá aí mais um vídeo pra vocês Inclusive vocês até devem ter percebido, né, uma diferençazinha no certo instrumento, né Pois é, esse é meu novo baixo É um Lakeland, certo? Minha nova aquisição Quero agradecer aqui mais uma vez ao apoio total da loja Music One Certo? Na pessoa do Dennis aí Que conseguiu intermediar pra mim essa negociação em relação ao baixo, né Tô muito feliz com essa máquina, com esse baixo Finalmente tô com um baixo legal, assim, né Pra poder gravar, pra poder trabalhar Certo? Sem dúvida é uma realização pra mim E eu agradeço muito a loja Music One pelo apoio de sempre Valeu, pessoal! Então é isso, pessoal A música de hoje foi pedida pelos amigos La Everton Pelo Gabriel E pelo Adriel, certo? Pediram essa música aí do Wesley Safadão Que foi lançada recentemente Né, e... Pô, tem um baixo muito legal E aí, inclusive uma coisa que eu quero falar pra vocês aqui Acho que eu nunca falei isso nos vídeos É... Eu faço bastante vídeo de cover, né Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que eu pego alguma música que já existe Eu não tenho... Eu não crio alguma coisa, né Não foi algo que eu fiz Então, pessoal, o mérito É, na verdade, todo de quem criou Certo? Pode ter certeza que se eu gravo alguma coisa aqui É porque realmente a linha de baixo é muito boa É muito interessante E o baixista, logicamente, também é muito bom Entendeu? O baixista que gravou essa música também é muito bom E eu sou fã do cara Do trabalho do cara Do Guilherme Do Loinho, né O baixista do Safadão Toca muito, velho Toca muito Vocês que ouvem aí Vocês sacam como é que é o groove do cara É muito bom Então, um abraço pra você, Guilherme Se você estiver vendo esse vídeo Eu sou seu fã, cara Um abraço Então é isso, pessoal Espero que vocês gostem do vídeo, tá Não se esquece de se inscrever no canal, certo Também de clicar nesse sininho aqui Nojento que tem aqui embaixo Tá Pra quando sair algum vídeo novo Você vai aparecer no seu celular A notificaçãozinha lá Ah, o Caio postou vídeo novo, certo Agora eu vou tentar É... Retomar aí os vídeos do canal Com mais frequência, certo E com certeza vai vir muita coisa boa, beleza Um abraço pra vocês Espero que vocês gostem Deem like, compartilha Se inscreve no canal E até a próxima Paz e groove Uuuuuh Tá preparada? Do carnaval, hein Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não brinca com ela, não Olha a explosão E quando ela faz no baile funk com as amigas E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela sai, vai o bom no chão Se no chão, se no chão, se no chão, se no chão E quando ela bate com a bunda no chão Vai! E quando ela joga com a bunda no chão e quando ela mexe com a tampa no chão quando ela sai caiu com alongo no chão no chão no chão via o sal pra tocar no pele manda massa guarda olha então manilota e essa novinha tem ranista é especialista olha o que ela faz no pro e fique com as amigas essa novinha é terminista é especialista olha o que ela faz no pro e fique com as amigas olha o que ela faz O baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não Muito explosiva, não brinca com ela Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela sai o bolo Olha que quando ela bate E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão Sucesso do meu amigo e se encaminhado Participação do safadão Sucesso! Explode! 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 crochet